No seu prédio ou na academia, subir escadas pode ser uma boa para quem quer sair da vida sedentária, não é? Nesta academia, os aparelhos que estimulam as escadas são bem procurados. A Daniela diz que é a atividade preferida. Eu me sinto bem, né? Na verdade, eu acho que é um exercício que eu vejo que tem resultado. Na academia, de todos, a escada para mim é o melhor. E dá para suar, viu? Ela ficou uma hora no aparelho. Haja disposição. Tem que ter ânimo, preparo. Já tem um tempinho já que eu faço, né? O personal garante que subir escada faz bem. E hoje eu disse que trabalha seu condicionamento aeróbico, suas funções cardiorrespiratórias. E, além disso, a contração muscular na escada é muito grande. Então, você trabalha os meninos inferiores com maior eficiência do que no plano convencional, ou seja, na caminhada convencional. Justamente por causa da dificuldade que os degrais impõem. E se você não vai para a academia, as escadas do prédio estão ali, disponíveis para você. Aí não tem desculpa. A Priscila está sempre se exercitando desse jeito. Olha só, gente. A Priscila não treina nem pouquinho na escada, não. Cerca de meia hora por dia. Sim, de meia hora a uma hora por dia. E tem muitos benefícios. Para mim serve como exercício cardiovascular, né? Para queima de gordura, melhora, melhora o condicionamento físico. Mas para fazer esse tipo de exercício, tem que ter alguns cuidados. Gente, vocês sabem, né? Que aquela história para subir é difícil e para descer todo santo ajuda. Mas no caso do exercício, a descida não é lá essas coisas não, né? É, não é tão indicado porque na descida a tendência é você sobrecarregar o joelho. E isso prejudica as articulações. Então, o mais interessante é só subir e desce de elevador, se for o caso, e sobe de novo de escada. Se você tiver problema cardíaco ou doença respiratória, por exemplo, a atividade não é indicada, não. Agora, se está tudo bem com a sua saúde, vai no seu ritmo, comece devagar. E de degrau em degrau, loguinho vai dar para correr atrás do prejuízo, sem nem precisar sair de casa.